Olá, quais são os três erros comuns de uma tentante? Hoje no Bate-Papo da Fertilidade às 19h45 ao vivo aqui nas redes sociais vamos estar compartilhando com vocês os três erros comuns das tentantes no Bate-Papo da Fertilidade. Como sempre, toda semana compartilhando com vocês as dúvidas de fertilidade e hoje vai ser muito, muito interessante. Compartilhem, participem, vamos falar de tudo aquilo que às vezes acreditamos que está correto às vezes tentamos seguir aquele caminho, mas não necessariamente vai nos ajudar. Um forte abraço, não deixem de compartilhar. Espero vocês hoje ao vivo, 19h45.